Olha o peixe! Minha gente, vem comprar! Olha o peixe, olha o peixe, vai! Pesca bem alto, olha o peixe, segura! Ao vivo, aqui, diga, sugar! Top TV, a top do Brasil, em Iracemápolis, na Laura Cora Coralina, evento promovido pela Academia de Ciências, Letras e Artes do Brasil, que hoje contou com essa presença alegre, marcante, de chocolate! Que satisfação, que honra! Bom, eu fui agraciado, recebi essa comenda extraordinária pela Academia. Agradecer você, Sula, pelo carinho, pela honestidade, pelo coração divino maravilhoso, ao nosso barão, nosso barão queridíssimo, que organizou isso com maestria, junto com você. E eu quero dizer que só me fala o dia, a hora e a roupa que eu tô de novo nesse lindo e elegante projeto de ser embaixador da paz, embaixador do samba. Olha que honraria, né? Incrível! A honra é nossa. Em nome do Arqueduque Barão Ednei, e em nome da Academia, eu quero dizer que você tá trazendo pra gente um renovo, uma unção de alegria aí pra Academia, com a sua música. O Chocolate, ele trabalhou 20 anos com a nossa saudosa Bete, então ele traz todas aquelas características da Bete, assim, a presença dele no palco, vem, parece, com todas as características musicals, e cada vez que o Chocolate canta uma canção, assim, parece que o ambiente transforma. Nós somos muito gratos pela sua presença aqui, viu, Choco? Bom, eu que te agradeço, né? Se falando da nossa, da minha madrinha, Bete Carvalho, até emociona porque eu tive essa honra de ser baterista dela, agora com minha carreira solo, com meu bloquinho de carnaval, com a minha associação e com alguns projetos sensacionais com o Sula Produções Artísticas. Eu tô muito feliz, realmente, de estar por aqui. Contem com minha presença.